Pia Mariani Sundhaga, nascida em Oaisen, na Suécia, em fevereiro de 1960, é uma ex-jogadora de futebol e treinadora que alcançou o reconhecimento mundial por suas conquistas notáveis no esporte. Sua história de vida é uma jornada de dedicação, paixão e superação que a transformou em uma das figuras mais influentes no mundo do futebol feminino. Pia cresceu em uma pequena cidade e, desde muito jovem, demonstrou amor pelo futebol. Ela jogava com os meninos de times locais, pois na época não havia muitas oportunidades para as mulheres no esporte. Uma curiosidade é que ela se vestia de menino para conseguir jogar. Parece até coisa de filme, não é mesmo? Apesar disso, seu talento excepcional não passou despercebido e, logo, ela começou a se destacar nos campeonatos juvenis da região. Aos 15 anos, Pia ingressou em um clube de futebol feminino, onde sua carreira começou a decolar. Sua habilidade como atacante chamou a atenção de clubes maiores.